Tá aqui pra te dizer Que DJ Era um fishmallow Eu, eu, você não trazendo Me deixou nessa dobra que é que nem me derrubou Faz um show Muito diversão, mas com Cinto muito, com o sol a guerra, com o passadelo E ela vai agressar de novo, bebendo de novo Dizendo que eu tô melhor, aprendendo Que menina louca Então pôde um sapa no pé, que é neto, com ela sem roupa Mas minha louca Temer de chão, tô com você Mas vou, vou por aí, sempre que vai se ver, vai ser o momento é fim Mas vou, vou por aí, sempre que vai se ver, vai ser o momento é fim Então não deixa assim, né, desligue Enquanto eu lego a fazer quando eu ia, tu vim, a minha gente não brinca com o rotinho Quando eu vim que vem de alho no momento que tu é, me... Vim que vem de alho no momento que tu é, me... Eu vou te contar o que eu posso até chegar aqui pra te dizer Não vou te falar, cê deixa quieto, é tudo valor, eu vou te frutar só uma dose de amor Na moral, eu queria primeiramente agradecer a presença de Jerão que tá aqui, obrigado Todo mundo fortaleceu o evento, essa é a nossa primeira música Conta a mim mesmo, rapaziada, é assim, ó Muito obrigado Ó, abriu tudo logo Bem geral A gente vai logo nas bandas Ó, ó E ela me procura, tá segurando o meio da noite escura, deitada na cama fria Essa mina é só loucura, o cara me estrutura, nas línguas na tua porta é poesia E ela vem de novo, que é da luz de novo Toma qualquer marido, com mala do todo E ela é triste, isso é perigoso, eu sou comprometido, mas eu sou do mundo todo Sei lá o que vem de lá Pode ter alguma, mas quero você resistir Sei lá o que vem de lá E eu falei a foda que eu ainda não esqueci Pela aposta do Chia com a pegada diferente Eu doido que eu nunca e o teu ouvido, com certeza É só na mente Gente, vamos! Vem da daereca, doido que tu nega que tá queita Porque eu sem você Pode ter que ver Comenta, vou, sem dizer Faz tudovia, essa vez é momento, momento, um dia E esse mundo é jeito com o outro Pela gente te cuida Nem a vida que eu tenho才 Tá vindo para a gente, era教ou Te contar o que eu não seria pra chegar há mais pra dizer Te dizer Só de propagação Não há mais pra mim Te en阻osos Por uma alma Oh, 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 maior que a colônia!